Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de Dumbledore Fiaz aqui, Reptas, jogando com o nosso Truta Sangue Monapolion. Cara, eu comecei de Magic Mushroom, eu acho que é um excelente mote pra gente poder tentar fazer os caminhos principais, tá? Eu preciso, na verdade, fazer Delirium, eu acho que Delirium fecha bem e fica faltando ali os dois caminhos principais, tá? Delirium é interessante. Ai, eu fiquei peso, joguei mal demais, velho, my bad total. Então eu acho que Delirium é um caminho interessante pra gente tentar, ah, não vou pegar isso agora não, pra gente começar a tentar fazer agora, vamos ver se eu vou dar conta, vamos ver se eu vou conseguir. Ó, já dá pra notar que hoje tá tenso aí, não consigo acertar o cara, loucura, velho, uma doideira, beleza. Aqui é mais fácil, é só a gente se manter aqui na horizontal ou vertical que o cara simplesmente não te acerta e é maravilhoso. Vou colocar isso aqui. Tá lá, a brava, a lenda, o mito, small freaking rock tão cedo, holy shit. 2.28 dano. Vem um motherfuckersinho desse aqui pro nosso lado e é só o dren do play, cara. Delirium, nossa, que isso, cara? Mas que início motherfuckers que a gente pegou. Pô, vai ser muito, muito bom se eu simplesmente conseguir algum item sensacional de tears ali nos próximos andares, tá? Vou terminar de limpar esse andar aqui. Eu acho que... Ai, ai. Eu acho que a gente tá indo super bem. Então, abre espaço pra gente arriscar mais, tá? Caracas! Mas vou te falar que o reflexo ninja aqui, ele basicamente não existe, né? Ele que morreu aquele bagulho. Tá dead. Aqui, high priestess. Bacana. Opa! Out of cloth. Bom, hein? Bom pra caramba. High priestess agora ela fica motherfucker, velho. Fica bem boa, bem forte. Gosto bastante. Não vou arriscar nenhuma passagem, tá? Vamos lá pegar os dois corações fantasma aqui e fazer a boa. Galera, não se esquece, tá? Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal. Agradeço profundamente se você o fizer. Se você for ouvindo o canal, já se inscreve aí, tá? E let's bora! 100% de chance de pacto com o Demon. É o que a gente tá procurando. Panic Button, que é bem bom. Não sei no que que agrega, tá? Taking damage, use the active item, se ele tiver carregado. Não vou pegar, porque eu tô com medo de simplesmente ele ativar o meu item, que é o Qzinho ali no caso, né? O EBS, o que é isso? É o EBS e eu simplesmente perdi o time dele posteriormente. Então, por hora, deixa como tá. Tô com o feeling que a passagem secreta vai estar aqui do lado esquerdo. É, não estaria. Dá pra explodir aqui pensando em Coração Fantasma. Beleza. Gosto muito, tá? Infestation 2. Cara, essa é uma daquelas pouquíssimas e raras runs. E você simplesmente tem aí a sorte ao seu lado. Então, Infestation 2 é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Gosto muito, tá? Funciona muito bem. Chavezinha. Uma por bomba. A gente já cursou um trilhão de vezes. Always, tá? Sempre, sempre, sempre. Deixar esse pivete aqui. Por hora não me apetece. Ai! 14 centavos. Vou olhar. Cara, no C1, ele vai me dar um boss item, né? Eu posso simplesmente absorver. Vamos explodir esse cara aqui e ver de qual é que é. Ah, então você é desses. Eita, Miggzy. Caracas. Eu olhei o tiro vindo. É, o Reflex hoje não tá em dia, né? Por sorte, a gente tá bem forte. Então, tá tranquilo. Ah, look up so hard. Me dá duas chaves. Chave não tá sendo um problema, né? Uh! E agora? Cara. Vou absorver. Vou pegar. E... Vou dar o pinote. Bora. Tá tranquilo por enquanto, tá? Eu basicamente aqui zerei no sustain, galera. Tô super bem na fita. E assim, ó. Ah, a mosca. Se ela mata o inimigo, eu tenho simplesmente uma aranha. Então, é quase que um ciclo. Ai, que golpe! Opa! Bom ali, hein? Bom pra caramba ali. Não achei que seria tão forte. Sabia que seria forte, não sabia que seria tão forte, tá? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Lead pencil pra caramba. Um item super forte. Então, basicamente eu tenho um familiar infinito. Tô muito bem. Muito bem. Por enquanto, deixa aqui dessa maneira. Lojinha. Vamos lá, cara. Se eu pego alguma coisa marota na loja, eu vou me dar bem demais. Vamos lá. Vai, tem gente viva? Aonde? Olha lá. Olha lá ele fazendo uma graça. Cadê a sala dourada aqui, irmão? A linha dourada é importante a gente também chegar o mais cedo nela possível. Ah... É meio que inútil, tá? Eu vou pegar isso aqui agora, pra ser sincero. Não faz sentido. Porque ele automaticamente recarrega uma parte ali do meu item de barra de espaço. Só que o meu item de barra de espaço, ele tem só uma carga. Então, ficaria elas por elas. Overs. Não encontrei a sala dourada ainda, mas... Vista aí a situação, né? Ai, ai, caracas. Apoteótica, eu diria. Ah, damage up. Não tem como eu não pegar. Cara, a gente tá com 10 de damage. Vou colocar isso aqui. Tranquilo. Vamos em busca da sala dourada? Eu acho que vale bastante a pena. Caracas, Helio. Reflexo ficou muito em casa. Crack the sky. Muito forte. Muito forte. Toque por hora não, hein, meu trutano. Passagem. Alright. Quero nada. Não vale a pena não me arriscar, não. The lovers ali. Mais uma pilhinha. Tá nice, tá? Note que a pilha, ela vai pro teu item principal ativo. Então, ela foi lá pra cabeça do gato. Se eu pegasse uma segunda pilha, ela encheria ali o meu item do Q. Fechou? Que é o... Abyss. Abyss. Ante a high priestess aqui. Não tem a high priestess aqui. Pelo menos por enquanto. E é interessante, porque assim, ó. Pra eu conseguir fazer o que eu quero fazer, que é arrebentar o delírio. Eu preciso... Ah, vou absorver. Eu preciso de muito mais, tá? Porque eu tenho aqui, ele é muito pouco. Não me serve. Por mais estranho que pareça, por mais forte que a gente aparenta estar, ainda é muito pouco. Loja vem meio a calhar, tá? Os templos. Tá. Foi o melhor do mundo, não, mas... Já me garantiu ali mais um centavinho. Caracas, mas eu tô realmente infestado aqui de inimigas. Olha que beleza. Trinta centavos. Money Cost Power. A tua presença tá sendo solicitada aqui. A tua presença é bem importante, velho. Vamos lá. Mais uma vez aqui no ímpeto de pegar sustain. Melhorou já a condição. Cinco corações. E a gente pode ir direto embora. Cara, mais um daninho. Move Speed que é importantíssimo pra gente nesse momento. Vou ver o... Hum... Cara, eu vou de shovel, tá? Aqui eu já vou absorver e eu vou seguir com a shovel. Acho. Ok. Interessantíssimo. Vamos lá, vamos rolar. Nope. Nope. Sinus Infection. Bomba caralho, irmão. Bomba caralho isso aqui. Caracas, velho. Isso deu bom demais, irmão. Sinus Infection é muito bom, cara. Cola no inimigo e dá um dano absurdo. Então vale bastante a pena. Vamos entrar aqui e torcer pra vir um 5. Cara, me veio um 3. Ah, rola todos os pickups. Vou andar. Legal. Esse aqui eu vou pegar. Tenho o Empress aqui. Cara, range up. Como que tá o range? Tá muito bom o range. Não faz sentido eu pegar ele, não. Uh! É só eu carregar a chuva. Pós rush. Eu devo roubar, tá? É o que faz sentido. Ai, ai. Cara, acabou que eu não vi o inimigo. Você acredita? Confesso pra vocês que eu tô sentindo falta de cheers up, galera. Cheers ainda tá... Cheers... Cheers... Cheers base aqui ainda. Tá me assustando um pouquinho. Vou ficar com a death. Death. Double death, então ela fica bem forte. Aqui eu já posso usar, pá, a gente vai ter escada. Quero, lógico que eu quero. Muito bom, velho. E vamos absorver o rangezinho ali do outro lado que, por hora, ele não apetece. Eu prefiro a nossa busca vermelha. Ficou aqui. Ficou aqui. Bom. Nessa sala, o que dá pra fazer? Aqui? E aqui? Caraca, mas não dropou. É, dropou um inimigo, né? Ai, me quebra, jogo. Cinco corações. Vamos embora. Rapaz... Rapaz... Ancient Recall. Myrofant, três corações. Verhot. Off speed, whatever. Cara, eu vou falar a real pra vocês, viu, velho? Eu acho que eu vou deixar isso pra lá e vou absorver. Ah, filhinha. Pô, vou... Não sei o que eu faço na real. Vou rolar. Bíblia. Bateriazinha aqui também. Caracas, malandro. Aí eu dou valor demais, viu? Cara, agora as coisas melhoraram tanto assim pro meu lado, que eu confesso pra vocês que eu vou até ignorar o TecX, o que é muito estranho de se dizer e de se fazer. Tá? Mas eu vou ignorar... Ignorar ele. Ignorar ele. E vou absorvê-lo. Olha que doideira, né, cara? Como que o jogo muda? Como que um item em Devine of Eyes é que é simplesmente avassalador. Bora. Muito, muito bom, velho. Eu ganho move speed e os inimigos ficam mais lentos, tá? Então, realmente... Um item absurdo, assim, de se ter e de se utilizar. Ah, gosto pra caramba. Isso aí. É uma Hypress? Caramba. Hermite. Vamos dar Hermite no próximo andar, né? Doze minutinhos? É importante salientar que, claro, eu vou precisar de uma carta bacana pra gente poder fazer o Delirium, tá? Eu pego o Strange, por exemplo. O Empress seria o melhor do universo. Então, vamos na torcida aqui. Ok. A carregada pro próximo andar. Vai. Aonde? Vou subir. Ok. Andei malzão Não fica lento, velho Engraçado Ah, não Que desgosto, velho Puta, que pariu Por sorte eu tenho um Abyss, né Pra poder absorver isso aqui Mas, nossa Que bosta, hein Não absorver isso aqui e vazar Meu, colega Que deselegância, velho Ó Eu já vou direto na loja Cara, lamentavelmente Eu vou ter que explodir aqui Pra isso E vou comprar isso aqui também Bora Interessante seria Se eu conseguisse Se eu conseguisse simplesmente encontrar aí Ah, game kid Por aí, né Se eu conseguir se encontrar Caveria o mais cedo possível Mas eu ando bem azarado, tá, galera Pra ser sincero Vai, cara Deixa eu entrar Beleza Mais um mosquinha pra coleção Um kum por ce Steven Péssimo Vou ter a carga o suficiente Olha, inclusive galera, no boss rush Eu posso simplesmente absorver tudo, né Tem 4 moscas aí à disposição O que é o ideal Vamos embora, vamos fazer isso A não ser que tem um item bacana lá dentro Vou pegar o dano Cara Tem um item bacana aqui Mas eu confesso que eu vou absorver tudo Deu certo, né A absorção deu certo? Fala pra mim que deu certo Eu não ficar chateado, triste, deprimido Meu Deus, sei lá, velho Eu quero acreditar que sim Se não valeria a pena eu ter pego lá o Tuff Dentezinho maroto Bora Velho Ai, mano Vou ter que Parar o buzzer, velho Eu ter que pegar Eu ter que lutar Calma lá Eu ter que lutar contra o rush novamente Nossa, que isso Tiny Plant não, Diego Puta merda, mano Aí, deslegância Tá maluca Vou botar lá Dois palitos Tiny Planet não dá, cara Não sei quais são as sinergias Se melhorou Se teve buff Mas eu sou meio traumatizado com esse item Ele sempre, sempre, sempre me atrapalha Aí, embaçado Caraca, sala muito cheia, velho Descer Descer Colocar a carta Default Talvez me sirva Não descendo 13 damage Engraçado, né A gente teve uma crescente tão psicopata nos primeiros andares Cara, 75% de chance de impacto Pela nada Bizarro, velho Tô Ih, gente São 8 centavos Será que dá? Caralho, hein, moleque Da capitalista, irmão Tá doido Nossa, a sala aqui Quantos minutos? Dezessete minutos? Puta Tá cedo pra caralho, velho A sala aqui é a maneira pra gente poder conseguir Umas moedinhas Que eu ainda Dropa a larva, né Calarde Volta lá Moleque 13 centavos Não é possível Fora os 8 centavos que eu já tinha dado Mais uma mosca Mais uma mosca aí pra coleção Vamos embora Seria até bom ter pegado esse coração, viu Pra ser sincero Pra gente poder garantir um pacto De uma maneira mais tranquila Oh, man Oh, man Oh, man Always left Look up Uh Yep Melhor assim Vamos lá galera, gastar todos os meus incríveis 14 centavos, ele é bom se eu, opa, Blackhorn, legal Oh, by the way, eu quero acreditar na realidade, que eu vou ter a oportunidade de não ter que absorver Caracas, lá que a gente não tá não, viu, ó, o delírio apareceu Aí que tá né velho, o que a gente faz, vai direto no delírio? Caras, eu acho que é um bom atalho Ou eu tento ir no rush, pra ver se eu consigo um damage extra, não, eu vou direto no delírio Porque se eu morrer no rush e tem chances de isso acontecer, visto aí o nosso dano que tá pouco Não vale a pena Ah, não funciona minha pá aqui, chegou ruim hein cara Deixa eu usar essa pílula e me fom-tears now Ah, daqui É, não vou me arriscar com pílulas mais, tá? Vamos lá, joga, aquela carta marota Caracas, eu tô de Champions Belt velho Volta aí, eu tô de Champions Belt velho Tanto velho Ganhei luck e shot speed Meu coleguinha Aí, boa Cara, sad bombs É bom, mas eu não sei se resolve Por conta da minha build Vambora Ó Vou entrar, né? E torcer pra não sair aqui Load Ah, nice Cheers, cheers, cheers Uh, Angelic Prism Hum, interessante Cara Vacilou Podia ter deixado o cavalo, ia ficar bem satisfeito Ali bomba por bomba Não vale a pena? Ai, cara Um bala, um bala, um bala, escorreguei Bomba por bomba ali não vale a pena, tá? É só perder tempo Visto aí que eu já Já passei ali no alçapão Beleza, a busca a gente tem demais Isaac Cara Cara Parte ruim Ficou com o coração vermelho Parte boa Também veio o Cheers De dois e pouco a gente foi pra três De novo De novo Bom, abandonamos a pá A partir de agora E a gente fica de livro Inclusive Bora Toma cuidado Pra não levar outro dano boboca aqui E agora é o seguinte Quanto mais salas eu conseguir limpar Melhor, tá? Porque eu vou ter o máximo possível aí de Vou até voltar Bora, irmão Vou ter o máximo de cargas e o máximo de familiares E o máximo de cargas e o máximo de familiares Vai pipocar as cartas Ai, cara Que medo de entrar aqui Ah, foi tranquilo Falando C Ai, me quebra Nossa Que delírio Tudo que eu não queria Cara Realmente eu não queria isso, tá? Deu cedo Infelizmente Olha lá Eu tô atirando aqui de maneira Relativamente aleatória Porque eu tenho O range grande aqui Por conta da Da carta E o Home in Cheers What the hell? É a manteiga É a manteiga Minha vida do cara Cara, o delírio me pegou bem com as calças sarriadas, tá? Mais ou menos Minha vida E é fogo Porque eu escuto ele Mas não vejo ele Vou falar assim Ah, o cara acabou de Prender ali um dano Ai, minha bunda Beleza Desvei relativamente bem Ai What? O que que me acertou? Jogo ruim Cara O que que me acertou, velho? Covarde, viu? Volta o vídeo aí Alguém me conta Nos comentários Achei bem fácil Pra ser sincero Assim Em momento algum Achei que poderia ter dado ruim Tá? Tendo bem sincero com vocês Não minto Fala a verdade Quem veio aqui de Monster Man Galera Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Tá? É isso O boneco é muito divertido De se jogar, né? Que que é isso, cara? Polio é muito bom Galera, então é isso que eu queria mostrar mesmo Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto Pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau